Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, tenho 19 anos, moro na cidade de Balnear, Miquel, no estado de Santa Catarina. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês se vale a pena ter dois celulares, certo rapaziada? Vou falar pra vocês que eu tô precisando comprar um outro tripé, mano. Esse aqui tá muito pequenininho já, mano, olha só, tá muito pequeno já, precisando comprar um tripé igual aqueles caras que usam, que é bem mais grandão, tá ligado? Só que é muito caro. Vou ver se eu consigo comprar pra um precinho mais barato aqui pela minha cidade. Então, mano, sem enrolação, vou mostrar pra vocês, mano, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem curto, mas bem explicativo. Desculpa aí que eu tô com a garganta um pouco atacada, mano, então tá sendo bem difícil gravar pra vocês. Mas nem por isso eu vou deixar de gravar pra vocês vídeos aqui e tá postando, certo? Hoje era pra mim ter soltado um vídeo, só que eu acabei não soltando, né, que hoje é segunda-feira. Acabei não soltando porque eu não consegui fazer a capa do vídeo, certo? Então postar um vídeo sem capa acaba não sendo muito legal. Mas o objetivo meu atualmente é postar três vídeos por semana, certo? Um dia sim, um dia não tá postando vídeo pra vocês. Você quase sempre tá mantendo o canal ativo. Então, mano, pra quem é novo no canal, tá chegando agora, mano, já vai se inscrevendo no canal, mano, deixando seu like aí, compartilha o vídeo com seus amigos também, mano. Tem vários vídeos aí no canal, tem mais de 100 vídeos no canal aí. São vídeos bem legais, diversos vídeos que eu já gravei pra vocês aí. Acho que pelo menos um vídeo você vai gostar, mano. Então agora vamos pro vídeo agora que eu vou explicar pra vocês se vale ou não a pena ter dois celulares, beleza? E como vocês podem ver, ó, tá um pouco molhado ainda o piso aqui, ó, o chão, tudo. Porque fez muita chuva ontem à noite, certo? Eu acabei saindo ontem à noite também e molhou todo o rolê, mano. Porque, mano, choveu tudo e eu acabei não levando uma jaqueta, tá ligado? Fui com essa aqui ainda também. Fui só com a blusa, tá ligado? E choveu, mano. Nossa, mano, já acordei com a garganta atacada. Já tô a semana inteira já com a garganta assim doendo, atacada, gripe, tosse, mano. E eu não consigo melhorar, mano. Já tomei remédio, tava melhorando, mas aí eu fui sair ontem à noite. Não levei jaqueta, não me engasaquei bem, tá ligado? E acabei, ó, acordando hoje e atacado novamente. Certo, rapaziada? Mas, mano, sem enrolação, mano. Já vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, mano, ó, eu tenho dois celulares, né? Esse aqui era o meu antigo celular, que é um Galaxy J7, ó. Tá funcionando normalmente. Só a única coisa que ele tem que tá com a tela trincada, com a película, no caso, ali, ó, né? Mas tirando isso, mano, minha câmera não foca muito bem, mas beleza. Mas tirando isso, mano, é um celular bem top, mano. Funciona normalmente. Eu tava até querendo vender ele, mas até agora não consegui encontrar alguém que queira comprar. E eu comprei. Agora, por último, esse celular aqui, mano, que é o Galaxy A10, mano. Samsung Galaxy A10. Ele parece um iPhone, tá ligado? É muito top. Gostei muito. Tô gostando bastante desse celular aqui. Mas o intuito do vídeo é mostrar pra vocês ou falar pra vocês se vale a pena ou não ter dois celulares, né, mano? Bom, na minha opinião, mano, eu como uma pessoa que trabalha com a internet, tá ligado? Além da empresa que eu trabalho também, que eu sou fechado, que é um... Pra mim, tipo assim, eu digo que é um serviço secreto, tá ligado? Aqui no canal. Porque eu nunca falei onde eu trabalho e pretendo nunca falar, certo? Somente o dia que eu sair de lá, ou alguma coisa acontecer, e eu sair de lá e pegar outro emprego, ou viver do YouTube, quem sabe eu fale, certo, mano? Porque pode atrapalhar um pouco o meu trabalho, sabe? Também ninguém tá pagando nada pra mim. A empresa não tá me pagando pra tá falando, certo, rapaziada? A maioria... Ah, um pouco do pessoal que é inscrito no meu canal sabe onde eu trabalho, porque muitos deles são meus amigos que trabalham comigo e sabem que eu gravo vídeo pra internet e tudo mais, certo? Mas a grande maioria, né, mano, tipo, as pessoas, o meu patrão e eles lá, acho que não sabem, tá ligado? Então eu não quero que chegue até eles, porque vai que eles acabam não tendo uma boa imagem em mim, do que eu gravo na internet e tudo mais. Por mais que o que eu gravo são coisas bem legais, são conteúdos divertidos, conteúdos interativos, que entretem vocês... Entretem... Entretem? Como é que é? Entretem vocês, sei lá, não sei como é que se fala, mas é um conteúdo de entretenimento, certo? Um dia, se Deus quiser, eu falo pra vocês, eu conto tudo pra vocês onde eu trabalho, ou eu já trabalhei, no caso. Mas é isso, é mais pro futuro, certo, mano? O vídeo de hoje, mano, eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não ter dois celulares. Ultimamente, mano, eu comprei esse Galaxy A10 aqui e eu ainda estou com o J7, mano. Eu já queria ter vendido esse J7 aqui, só que eu ainda não consegui alguém pra comprar ele, mano. Porque eu quero vender ele e quero investir o dinheiro já em outra coisa, tá ligado? Investir o dinheiro no canal, em qualidade, tá ligado? E tudo mais. Além do mais, eu preciso de muito dinheiro pra poder fazer uma cirurgia, mano. Que eu ainda vou gravar um vídeo aqui pro canal, tudo certinho, bonitinho. Mas como eu não vendi ele ainda, mano, eu estou com ele. E sabe o que eu faço com ele? Eu jogo com ele. Eu baixei alguns jogos, jogo Pokémon, jogo Clash Royale. Só não baixei Free Fire ainda, tá ligado? Mas se vocês quiserem que eu baixe Free Fire e grave gameplay de Free Fire pra vocês, mano. Eu posso baixar e gravar pra vocês. Vi que bastante inscritos pediu pra mim gravar gameplay de Free Fire, certo? Como eu estava com esse celular aqui, ele era um pouco ruim, estava muito sobrecarregado a memória dele e tudo mais. Era ruim de gravar a tela dele aqui, né? Tipo, nem tinha espaço pra poder gravar a tela, pra vocês terem noção, certo? Então como eu estou com o meu celular novo agora, que eu uso basicamente só pra rede social e responder vocês lá, mano. Eu uso bastante Instagram lá, eu estou direto postando story lá. Então se você não me segue, mano, ó. Tá aparecendo aqui, aqui, agora aqui é o meu Instagram. Segue lá, mano, que eu estou postando direto lá quando vai sair vídeo novo. O que eu faço no meu dia a dia, eu estou sempre postando lá. Eu estou com esse celular novo agora, que só fica pra isso. Posso agora jogar nesse aqui, certo? E aquele celular, esse Galaxy A10 aqui, eu não boto ele pra jogo, tá ligado? Eu gravei no último vídeo agora passado aqui, que eu postei. Foi mostrando se o Galaxy A10 é bom para jogos ou não. Aí eu joguei ali uma partidinha de um pouquinho de Pokémon GO, mas eu não curto muito estar baixando o jogo no celular. Porque sobrecarrega muito o celular. Tipo assim, eu sei que a grande maioria do pessoal que talvez é inscrito no meu canal, ou que não é inscrito, mas não tem condição sequer de ter um celular, sabe? Eu fico muito triste por isso, porque eu sei que tem muita gente que gostaria de ter um PC igual o meu, uma televisão igual a minha, um setup igual o meu, uma câmera igual a minha, um celular igual o meu, assim. E acabar não tendo condição, né, mano? Por mais que trabalhe, 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 mas não tem condição. Porque hoje no Brasil, as coisas são muito, é muito difícil de conquistar as coisas aqui no Brasil, certo? E, mano, se vale a pena, mano, assim, eu não tô pagando de rico nem nada, porque eu não sou rico, eu gostaria de ser, né, mano? Quem que eu não gostaria de ter um pouco de dinheiro, tá ligado? Mas, tipo assim, ó, pra quem gosta de, tipo, jogar um jogo, fazer alguma coisa a mais que eu não queira fazer, mano, é bom ter dois celulares sim, tá ligado? Mas, ó, no meu ponto de vista, mano, eu já não gostaria de ter, por isso que eu quero vender ele, tá ligado? Eu quero vender ele e já investir o dinheiro em outras coisas. Então, pra mim, pra mim, assim, no momento não tá valendo a pena, porque praticamente ele tava ficando mais parado do que eu tô usando ele, certo? Então, poderia estar na mão de outra pessoa, que poderia estar fazendo bom uso dele e tudo mais, mano. Então, assim, ó, pra você pode até valer a pena ter dois celulares, mas pra mim não vale, mano. Sério, eu gostaria de, assim, vender pra outra pessoa que possa fazer bom uso dele e tudo mais. Então, eu acho que, mais ou menos, esse foi o vídeo, mais ou menos, aí, explicando aí se vale ou não ter dois celulares, né, mano? Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, mano, já vai deixando o like, mano, compartilha o vídeo com seus amigos, mano. Eu sei que o vídeo foi meio, tipo, assim, só eu falando com vocês, tá ligado? Mas eu falei que o vídeo ia ser mais ou menos assim mesmo, bem curtinho, bem rápido e bem mais explicativo, né, mano? Todo celular tem um negocinho de notas, né, onde você vai anotando o que você quiser, né? E eu, volta e meia, quando eu tenho uma ideia de vídeo, eu anoto ali pra não esquecer, certo? Então, hoje eu fui ali ver algumas ideias de vídeo que eu tinha e decidi gravar essa que eu tinha, certo? Como eu tô numa fase da minha vida agora que eu tô com dois celulares, tô com umas coisas boas, Graças a Deus eu trabalho muito, eu ralo muito pra poder conquistar as minhas coisas, certo? Voltei com o canal agora também, tinha ficado umas semanas parado aí, mano. O canal também tá indo devagarzinho, tá voltando ao que era antes, mano. Então eu tô muito feliz, graças a Deus. Tá tudo dando certo na minha vida, mano. Eu espero que só prospere pra frente, tá ligado? Que o canal possa ter uma repercussão bem boa aí. E eu poder trazer bastante vídeo de qualidade pra vocês, certo? Espero futuramente trocar a minha câmera também, comprar uma câmera bem top, né? Foi lançada agora há pouco tempo aí a nova câmera da Canon, né? A T100, mano. Eu quero comprar ela, eu quero comprar uma lente top. Quero comprar um tripé bem bacana também pra poder gravar melhor pra vocês. Porque esse tripé aqui é muito pequeno, então ele acaba ficando muito perto, assim, sabe? Então eu quero comprar um tripé que fique mais longe, assim, que eu possa esticar menos o braço e poder vlogar melhor pra vocês. Beleza, rapaziada? Então, mano, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu a nós e... Tchau, 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 tchau.